E agora, dá licença que eu vou tomar o meu café, porque ninguém é de ferro, não é verdade? E o meu café é o café Pelé, o café dos homens, o café das mulheres. Café Pelé é muito mais café, tem a qualidade Cacique. A companhia Cacique de Café Solúvel é a maior exportadora de café do Brasil. Café Pelé. Bem, agora eu quero falar com vocês a respeito das palavras de amor. O que são palavras de amor? O mundo anda irritado, as pessoas estão nervosas, nós estamos precisando do quê? De palavras de amor, porque você pensou, falou positivo, positivamente você viveu. Você pensou, falou negativamente, negativa será a sua vida. Por isso, para começar bem a nossa semana, para começar bem o dia, comece com palavras positivas que possa construir o seu mundo interior, um mundo melhor.